Boa tarde, chama de amor. Segunda-feira, começo de uma semana nova. Vamos continuar rezando para todos os santos. E cada dia a gente reza para um santo. Ou santo do dia, ou algum santo que a gente escolha na hora. Eu continuo rezando para Santa Teresinha do Menino Jesus. Às cinco e meia em ponto, a gente começa a chama de amor. Então, falta um minuto. Luceli Serpenteado está entrando. Otávio Tadeu está entrando. Agora, Lady Rocha quer participar do seu vídeo. Ó, é um prazer. Boa tarde, que Deus te abençoe. Eliana Vieira, Francisca Lúcia da Silva. Francisco Neide Garcia. Duarte Zita. Francisco Carvalho. Vini Benjamin. Boa tarde. Agora são cinco e meia. Em honra das cinco Santas Chagas de nosso Salvador Jesus Cristo, faça-se cinco vezes seguidas o Senado da Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora pega o seu texto na mão. Nas três primeiras contas do texto, as contas pequenas. Meu Deus, creio em vós, pois sois infinitamente misericordioso. Meu Deus, espero em vós, pois sois infinitamente bom. E, meu Deus, amo-vos, pois sois digno de ser amado sobre todas as coisas. Nesse primeiro mistério da Sra. Amém. Nessa segunda-feira, estamos rezando para todos os santos. Eu ainda continuo rezando para a Sra. Teresinha do Menino Jesus para que ela nos ajude. Que não precise o Brasil fechar as coisas, o comércio, o restaurante. Para que? As pessoas estavam, então, todo mundo já mais ou menos ficando numa situação melhor, com a vacina, tomando direitinho. Vamos procurar não fazer carnaval, fazer coisa onde tenha muita aglomeração, para que essa gripe, esse Covid não se espalhe mais ainda. Se Deus quiser, Sra. Teresinha nos ajude a pôr juízo na cabeça dos governantes, dos juízos das pessoas que vão querer por lá, que fiquem em casa. Você vai fazer o quê? Já devorou tanto tempo? Um pouquinho mais é bom para a gente ficar, não pegar nada e não passar para as pessoas, principalmente para as pessoas que nós amamos. Coração doroso, amaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, amaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, amaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, amaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, amaculado. Mãe de Deus, derramai-nos pela humanidade inteira as graças e caras da nossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte, amém. José Reis Andrade, amém. Fernanda Aparecida, sã Terezinha, protege a nossa. Fernanda Aparecida é uma fã do texto, chama de amor. Irani de Oliveira, amém. Frávio Fiorini. Marileide Costa, peço a saúde por Maria e Natália. Cristiane Braga, Félix Gartuno, Maria Conceição Souza. Sandra Mota, peço pela minha cura da depressão. Alcira Marcelino, amém. Simone Aparecida Araújo. Denis Kleber da Silva, uma lula, gratidão, senhor. Rosângela Santos, Severina Alves. Nesse segundo mistério, chama de amor, na segunda-feira, na semana de conversa agora. Estão rezando para... Cada um reza para o seu texto, cada um reza para o santo. Eu estou rezando hoje para a sã Terezinha, amanhã vou rezar para outro santo. Se cada dia entrar para o santo, para que todos eles nos ajudem a ajudar as famílias que há muito tempo estão com essa pandemia em casa, não podendo sair, com medo, óbvio. Todo mundo tem medo de pegar uma doença, de ser que ficar entubado no hospital, cheio de gente. Então peço a sã Terezinha, misericórdia de todos nós, do povo brasileiro, dos meus parentes, conhecidos, dos nossos amigos, da minha família. Cada um peça para o santo que está rezando hoje para que realmente nós tenhamos assim força para que todos nós, governantes, povo brasileiro, tenha juízo, juízo, isso, juízo e responsabilidade para que a gente consiga vencer essa pandemia que está há muito tempo já, deixando muita gente em uma situação desagradável, tanto financeiramente como em depressão. Coração doloroso, Imaculado e Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado. Mãe de Deus, derramai sua amadidade inteira as graças ficais da vossa chama de amor agora e na hora de nossa morte. Maria salvadora, Fernanda Aparecida, super fã do texto. Édia Assis, amém. Tereza Tristão, está assistindo. Ellen Linha Carvalho, gratidão. Céia Tavares, perdação para mim e minha família Tavares. Suzane Petrônio. José Sérgio Oliveira Filho, de Embudazar, de São Paulo. Édia Assis, obrigada a todos os santos. Nandão Pedro está assistindo. Maluche Barbário. Nesse terceiro mistério, a chama de amor na segunda-feira, no começo da semana. Cada um está rezando, cada um pode rezar para um texto ou um santo que ele queira rezar. Eu estou rezando ainda hoje com a Santa Terezinha do Menino Jesus para que ele ilumine todas as pessoas que durante a pandemia ficavam na frente. As enfermeiras, os médicos, as pessoas que ficaram na UTI cuidando das pessoas que estavam entubadas com bastante amor e carinho. Dá força para eles. Quando pensou que eles fossem dar uma descansada, agora está pior ainda. Muita gente está pegando essa gripe. Os médicos não podem ficar, estão ficando em casa. E os que estão fazendo estão sobrecarregados de serviço. Abençoe. Dá força, ânimo para todas essas pessoas. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pelo vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe de Deus, derramai-nos pela humanidade inteira, as graças ficais da vossa chama de amor agora e na hora de nossa morte. Amém. Wilson Amorim, Maria Aparecida da Silva Alves, Iracema Silva, peço pela minha família. Orleide Leite, peço pela minha namorada Sérgio. Elizabeth Monteiro. Gabriela Moreira Monteiro, gratidão. Wilson Amorim, coloco o nome dos meus netinhos. Américo Guglione, Matias, Vera Lúcia Martins, que Nossa Senhora abençoe a todas as famílias. Marlute Alves Tomber, Valéria Ferreirinha, gratidão. Deus, a Miranda, gratidão pela minha vida. Nesse quinto e último mistério da chama de amor nessa segunda-feira, estamos rezando, estamos rezando para todos os santos. Hoje eu ainda estou rezando para Santa Terezinha do Menino de Edu. Hoje, agora, esse quinto mistério para agradecer a todos os santos. Desde que começamos a rezar para todos os santos, agradecer as graças, os bênçãos, os milagres que eles fizeram na nossa vida. Santa Terezinha, eu sei que abençoei a minha família, os meus familiares, os meus conhecidos, cheio do tamanho da graça que foi. Eu tenho certeza que ela está do meu lado, me ajudando, me ajudando, me ajudando a minha família, nos abençoando contra qualquer tipo de doença. Muito obrigado mesmo, Santa Terezinha. Você agradeça o santo que você está rezando. Coração doloroso, amaculada de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vós coração amaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vós coração amaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vós coração amaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. E por fim, vamos usar três Glória ao Pai em homenagem à Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre amém. Antes de terminar, não esqueça, segunda-feira nunca será mesmo. Por quê? Porque às oito e meia da noite, na Rede Vida, Batismo de Fogo com o Padre Marcelo Roste e o Dunga. É uma hora, uma hora e meia, duas horas para você cantar, rezar e ser abençoado. Até às oito e meia da Rede Vida, canal da família, com o Batismo de Fogo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser, Ele quer.